Olá pessoal do YouTube, eu sou Fernanda, aluna do curso de Mecanização e Agricultura de Precisão da FATEC Pompeia. Sou integrante do grupo Agtech, que é composto pelos alunos Eliane, Fábio, Richard e Giovanni. E hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre recomendação de adubação de fósforo e potássio, baseado em um mapa de produtividade da cultura do milho. E antes de mais nada, vou pedir para vocês deixarem o seu like, curtir o nosso canal e qualquer dúvida entre em contato pelos e-mails na descrição do vídeo. Muito obrigada. Bom pessoal, antes de mais nada a gente deixa a tabela no Excel pronto, a tabela de regressão com o erro e já faz o solver para utilizar no ArcGIS. Eu já deixei os meus rasters de interpolação todos prontos, qualquer dúvida tem outros vídeos bem bacanas no canal mesmo. Vocês podem procurar de interpolação e de como fazer a regressão. Agora a gente vai utilizar a calculadora de raster. A gente pega aqui a calculadora de raster. raster. Vamos utilizar a fórmula do Excel. produtividade vezes a variável A mais o raster de interpolação de potássio vezes a variável B o raster de interpolação de potássio vezes a variável B a raster de potássio vezes a variável C mais a variável D agora a gente vai colocar tudo entre parênteses e vamos dividir toda essa fórmula pela porcentagem de potássio no nosso produto que vamos aplicar. como por exemplo, se a gente for aplicar o KCL, o KCL tem 0,58% de potássio, então a gente divide toda a fórmula por 0,58%. a gente escolhe o lugar a gente vai salvar dose de KCL em salva e dá o executar agora a gente vai dividir e fazer a mesma coisa para o fósforo calcular a porcentagem do fósforo lembrando que o fósforo se a gente for utilizar o super simples que aqui é o caso eu vou fazer como super simples a gente divide tudo por 0,18 que é a porcentagem de fósforo no super simples a gente salva também e pronto agora estão prontos os nossos rastres de aplicação vamos fazer agora o fichinete classificando saída é o nome que a gente quer dar para o nosso fichinete vou colocar a grade a extensão da grade vou colocar a do talhão a largura e a altura da célula vou colocar 12 que é o tamanho da passada da minha máquina desmarcar esses pontos e deixar como polígono que ambientes a gente não mexe nisso aqui vamos deixar o sistema de coordenadas de saída do mesmo do talhão que já está em sigas 2000 está em UTM e talhão agora a gente executa está pronta a nossa grade ela fica bem maior que o talhão então a gente vai agora interseccionar para que ela fique do tamanho do nosso talhão a questão de entrada da grade e vamos interseccionar com o talhão o sistema de coordenadas também do talhão vai ficar tudo igual e executa agora já cortou vamos remover vamos remover essa primeira grade que ficou muito grande a gente não precisa agora vamos fazer estatísticas ou não como tabela a gente preenche os campos a gente preenche os campos grade a gente escolhe o object ID da grade primeiro eu vou fazer do do super simples depois a gente faz do KCL pronto nossa tabela de estatística está pronta a gente abre esses valores aqui a gente não precisa a gente precisa só desse min e a gente vai passar o min dos valores do min para o grade para a tabela estatística para a tabela de atributos da grade abre a tabela de atributos abriu agora a gente vai adicionar um campo com o nome dose eu vou colocar dose nome de dose de super simples falar do também O tipo de dados eu vou colocar duplo, agora a gente salva, é importante salvar senão ele não processa nada. O tipo de dados eu vou colocar na minha mão, é importante salvar senão ele não processa nada. Pronto, agora salvou a nossa dose e a gente vai passar os valores do min para esse campo dose da nossa tabela de atributos da grade do talhão. A gente adiciona uma ligação, object ID, a gente seleciona object ID e executa. Pronto, a ligação foi feita. Agora os valores da estatística zonal estão todos na tabela de atributos e vamos abrir a calculadora de campo. A gente seleciona a grade, o campo que a gente quer que seja alterado. A gente seleciona o min. da estatística zonal. A gente seleciona o min. Para ficar, passar os valores tudo para o dose. O min, a gente vai passar para o dose. E executa. Agora nossos valores do min e o dose são os mesmos e a gente pode desfazer as ligações. Agora a gente precisa fazer tudo para o KCL. A gente faz de novo. Estatística zonal para o KCL. Feito. A gente faz de novo. A gente fez tudo para o KCL. A gente faz de novo para o KCL. A gente fez super simples. Passar os valores do min para a grade. A gente faz de novo a ligação. Vamos fazer a ligação. Ligar e relacionar. Agora com os valores do KCL. Grade, o feed grade e o zonal grade 2 que é do KCL. Preenchidos os campos. A gente executa. Abre a tabela de atributos. E vamos criar um novo campo para a dose de KCL. Dose de KCL. De novo. Tipo de dado. Quero duplo. E salva. Dose de KCL. Agora vamos passar o valor de super simples. Da estatística zonal. Que é o nosso min. Para a dose de KCL. Da nossa tabela de atributos da grade. Calculadora de campo. Seleciona a dose de KCL. Dose de KCL. A dose de KCL. Dose de KCL. Vai ser igual. O min. Executa. E. Pronto. Agora a gente desfaz as ligações, nosso minho passou para a dose de KCL, está tudo certo. Esse valor nulo, a gente pode excluir ele, a gente seleciona e exclui. Agora a gente exclui os campos que a gente não precisa, que a gente não vai utilizar, a gente seleciona os campos e exclui. Pronto, exclui os campos que a gente não vai utilizar. Agora vamos projetar. Procura aqui projetar. Classe de feição de entrada vai ser o grade. A gente vai salvar fora do nosso arquivo de database. Salvar como aplicação. E o classe de feição, o sistema de coordenadas, a gente vai salvar como WGS84, que é um sistema de coordenadas que a máquina consegue ler. Qualquer máquina, sem problemas. Então, sistemas de coordenadas geográficas. A gente seleciona ela. Agora, Road e WGS84. Ok. A gente executa. E tá feito. Fechar aqui. Agora a gente pode mudar, a gente muda as cores, sabe, como... Pra ficar um coloridinho, bonitinho. A gente altera. A gente vem em simbologia. Uhum. Tá, tá selecionado o shape. A gente clica em simbologia e seleciona depois o campo de dose. Altera as cores. Esquema de cores. Pronto. Aí eu selecionei o campo dose. É o método, pode ter vários. Aí você fica a seu critério, qual prefere. Eu vou escolher aqui quebras naturais. E ele altera as cores de acordo com a minha dose de super simples que eu vou aplicar no solo. Bom, é isso pessoal por hoje. Espero que tenham gostado. Obrigada. Obrigada.